As vezes eu paro pra pensar a vida De repente a mágoa vai me sufocando Então me escondo em qualquer lugar Para que ninguém me veja chorando Eu sei que um homem não deve chorar Mas a dor que sinto é grande demais Perdi a mulher que mais amei da vida Agora estou no beco sem saída Não posso seguir e nem voltar atrás Meu Deus, isso fogo, que dor tão imensa Meu peito arrebenta de tanta paixão Se esta mulher não nasceu para mim Ó Senhor, meu Deus, mande o meu fim Eu arranque ela do meu coração Eu sei que um homem não deve chorar Mas a dor que sinto é grande demais Perdi a mulher que mais amei da vida Agora estou no beco sem saída Não posso seguir e nem voltar atrás Meu Deus, isso fogo, que dor tão imensa Meu peito arrebenta de tanta paixão Se esta mulher não nasceu para mim Ó Senhor, meu Deus, mande o meu fim Eu arranque ela do meu coração Eu acho que uma luta Eu acho que um homem que ci esta mulher No biasagen pela oportunidade Mas o tiro é tão imensa Eu penso que não tem Me eu pensando Eu não deram Eu acho que vai ficar Eu لم Eu acho que nãoyor Eu amei do meu Deus De� Eu acho que nem